Euclissinha, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, senta com a filha, vamos ficar juntinha nós duas, vamos? Hein? Você tá bonita, de rosa, ontem tava de vermelho, hoje tá de rosa, amanhã vai ficar de azul? Você gosta de azul ou de rosa? Tudo. Gosta dos dois? Muito bem, vamos fazer uma enquete? Olha pra mim, você gosta de laranja ou de banana? Laranja. Muito bem, você gosta de arroz ou de macarrão? Macarrão. Macarrão, mamãe, que gracinha. Ó, você gosta de carne ou peixe? Carne ou peixe? Olha, vem cá. Carne ou peixe? Fala. Quer falar não? Não. Então tá bom. Ó, olha pra mim. Água ou suco? Você gosta de suco ou de água? Água. Água, muito bem. Bem, olha pra mim. Você gosta de mim ou da Cláudia? Eu não sei, a Cláudia tá no pai dela. É, né? Eu sou a Cláudia, dá um beijo. Você é minha Euclice. Você é Euclice ou Francisca? Fala. Quem é Euclice? Sou eu. E Francisca? Tão, eu também. Eu também, né? É mesmo, mamãe. Você é as duas. Você é Francisca e você é Euclice. Ah, você é tão lindinha. Vamos rezar? Vamos. Vamos rezar juntinha? Ó, olha pra mim. Ó. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vós entre as mulheres. Bendito. Bendito. Eita, eita. São Brás. Ai. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de? Jesus. Mãe de Jesus. Ai. Rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Amém. Né, mamãe? Ai, é uma agonia nesse nariz. É? Tá tirando a melequinha? Não, a baguinha. Não é melequinha não, né? Você não tem meleca não, né, mamãe? Não. Dá tchau pra Adriana, dá. Tchau, meu amor. Fala até segunda, Adriana. Até. Até amanhã. Até amanhã, mãe. É segunda, né, mãe? Tchau. Tchau. Quarta, quinta e sexta. Depois de sexta, sábado. Né? É. Então tá bom. Vai com Deus. Vai com Deus, Adriana. Ficou com o soluço, é? É. Quer água? Traz uma aguinha pra mim, pra eu dar pra ela. Por favor, obrigada. Vamos tomar uma aguinha? Só um pouquinho, só pra passar o soluço. Né, mamãe? Ai, que belezinha. Toda maravilhosa. Vamos levantar assim pra beber a água. Ó. Obrigada, Adriana. Não, né? Toma aqui, ó. Segura o copo. Não, olha só. Vamos lá. Segura o copo. Bola a bota. Deixa lá. Assim. Não quer beber, não? Não. Então bebe só o golinho, toma. É. Olha aqui. Bebe um golinho. Quer não? Não. Não quer, gente. Não quer aguinha, não. Daqui a pouco ela bebe. Né, mãe? Belezinha. Minha belezinha da mamãe. Né, domingo hoje? Hã? Hoje é domingo? É. Domingo é dia de descansar, né? É. Você tá descansando? Tava. Tava, né? Agora já parou de descansar, né? Então tá bem. Manda um beijinho pra aquele pessoal que tá ali se assistindo. Aqui é de baixo. É, dá tchau assim pra eles, dá tchau. Ó, assim, ó. Ó. Tchau, gente. Até amanhã. Bom domingo pra vocês. Uma semana abençoada. Que Jesus Cristo ilumine a semana de vocês. E que inspire vocês a fazerem boas escolhas na vida. Tchau.